Bola tá rolando para o segundo tempo aqui galera, de 1 para a equipe da Chapecoense, 0 para Oscanas. Segundo tempo na Arena Júlio Simões, campeonato dos jovens. A bola tá rolando ali, Oscanas tem pressa, Cauã chega, chega, corta a equipe, chega Alexandre, bota a bola pra lateral para a equipe dos Canas que tem pressa. Ali o Bruno já cobra ali para Nair, Nair vira o jogo ali para Pedro. Pedro trabalha a bola ali com o Diego. Diego toca ali, toca para o jogador Nair, Nair erra ali, olha o Alistair, o segundo gol. Gol! Da Chapecoense! Ele é Alexandre 22, novamente faz dois gols. E a equipe da Chapecoense abre o pra cá aqui no segundo tempo, fazendo 2 a 0 aqui galera. Alexandre faz o segundo gol, saiu do banco para resolver o jogo. Alexandre 22, da Chapecoense. Só lembrando galera que quem faz três gols no M30, pede gol. Então, sério candidato a pedir gol hoje, a pedir música hoje no M30. Perdão galera, pedir música hoje no M30. Alexandre faz o segundo gol, Chapecoense 2, a equipe dos Canas 0. Veja o que é futebol, né Dudé? A bola, olha ali, chuta para fora. Veja o que é futebol. Os Canas foi lá, duas bolas na trave, teve mais oportunidade, o Espírito Santo no erro também. Olha a bola rolando, tira ali a zaga, a zaga Willian, da equipe do Espírito, Miller, da equipe do Espírito Santo. Rapaz, jogo é bom, jogo promete. Aí vai Pedro, chuta, olha ali, chance ali para o Diogo. Diego, toca a bola ali. Bola tocada para Diego, atenção Diego, parte. Ali, defesaça do goleiro Hilton. A bola rolando ali, olha, falta ali, opa, ali se pega ali. Olha ali. Chega ali o Diego. É Bruno, né? Bruno, né? Bruno. Bruno ali, entrou no jogo, já pegou uma confusão ali. Olha ali, juizão acalmando ali. Juizão acalmando, a torcida querendo entrar. A torcida agora faz aquele corinho que ninguém quer ouvir. E está valendo. Olha ali, o juizão tenta acalmar ali, o juizão. Begue. Não sei o que foi que aconteceu ali. Ali o Felipe está saindo, foi o que aconteceu ali. Está indo pegar a bola, né? E ali está... Olha lá, jogo 2x0 ali, jogo pegado e jogo parado. Mas, vai recomeçar aí. Eu queria só falar, a equipe dos canas teve chance, né? Não chegou, a equipe da Chapecoense foi lá e fez. Ali o Alexandre é um bom jogador, já fez dois gols. Olha ali, que perigo. Que perigo. Opa, opa. Aí, já estão apelando ali para a briga mesmo. O banco da Chapecoense já não tem mais. Aquele clima já se levanta, já reclama. Está todo mundo dentro de campo. Rapaz, o clima está pesado ali. O clima está pesado e já vai tirar ali o jogador. Eu acredito que vai sair. O Tom em bala vai voltar, né? O Tom em bala vai voltar. O Tom em bala vai voltar. Vai para a cobrança ali, a equipe do Espírito. Não tem jeito na frente, não dá para ver quem é. Mas cobra, cobra para fora. Emoção não vai faltar. A bola rolando ali para já, não está valendo mais nada. Troca, troca ali. Sai, Naí entra, Tom em bala. O Naí falhou ali no gol. Bom zagueiro esse Naí, você vê o que é jogo. A bola, a saída de bola errou e a Chapecoense faz o segundo gol aqui na Arena. 2x0 não é nada para uma Arena, porque o jogo é muito movimentado, né? É mais ou menos uma cesta de basquete. Olha a bola rolando ali para a Cauã. Atenção. Chega ali na garra o Alexandre, tira. E é lateral para a equipe dos Canas. Os Canas vai para a cobrança, tira ali o zagueirão, Missinho. A bola rola, olha a chuta e quase que trai o goleiro Hilton. Quase que trai o goleiro Hilton. Vai para a cobrança ali o Tom em bala. Tom em bala cruza, olha a bola, tira ali a zaga da equipe do Espírito Santo. Bola ser pressão total aqui dos Canas na Arena, galera. Bola tocada ali para Pedro. Pedro já toca ali para o Bruno. Atenção. Olha ali, perigoso. Olha ali, vai fazer. Tira, Pedro. Tira, Pedro, dentro da linha. Rapaz, quase que a bola entrava. A bola rolando ali. A equipe dos Canas tentando equilibrar o jogo. Estava melhor no jogo. Agora a equipe da Chapecoense cresce. Ganhando de 2 a 0. Bola rolando ali para Pedro. Pedro trabalha a bola. Ali lança, atenção, sobrou ali para Bruno. Gira o jogo. Para Diego. Diego perde a bola. Olha ali, vai dar contra-ataque, atenção. Vai Felipe. Deixa ali o jogador Mille. Mas é lateral. Cobrança rápida, tem pressa a equipe dos Canas. O jogo é bom, o jogo não para. O jogo tem muita emoção. Vai Cauã, Gabriel. Gabriel, Gabriel gira. Chega com muita raça, com muita força. O jogador Igui bota para a lateral. É escanteio para a equipe dos Canas. Os Canas de Alessio Vieira. A bola rolando ali, tirando. Tira ali. Gira ali. E sem lembrar que o Espírito Santo com... Bola rolando ali. Vai ao chute. Forte. Tira ali. Volta ali para a equipe dos Canas. Trava ali o Cauã. Tira de cabeça o jogador Mille. Mille trabalha a bola. Chega com força o Bruno aí. Encaro o Mille e bota para fora. É lateral para a equipe... Olha ali. Trabalha a bola o jogador Ivaldo. Ivaldo chega rasgando ali o dedo. É lateral para a equipe da Chapecoense que bota pressão no jogo. Ganha no jogo por 2x0 da equipe dos Canas. Trabalha a bola ali. O Cauã levanta ali e chega. Firma ali o zagueiro da equipe. Mas trabalha a bola ali. Opa! É falta ali! Falta de Bruno! Que é perigosa. Falta em cima do jogador Ivaldo, que é um bom jogador também. Ivaldo é um bom jogador. E ali está se preparando para a cobrança ali o Janielson. Janielson é um bom batedor de falta. Lá no Samaritano ele botou uma bola da portuguesa. Ela passou rente a trave. E ali é perigosa para Janielson cobrar. Ajeita Janielson. A barreira muito próxima. Ali atenção Janielson. Só fez rolar. Atenção bateu. Chegou firme ali. A zaga da equipe dos canas. Trabalha a bola ali. Olha ali. Rapidinho aqui. Toca a bola para a Mille. Mille dá aquela... Chega. Corta ali. Corta ali. Corta ali. Corta ali. Quase periga ali. A equipe dos canas está sem saber como se defender ali atrás. A bola rolando ali para Pedro. Bom jogo. Bom jogo. Duas boas equipes dentro da grande final. Uma final valorizada. Mereceram chegar na grande final. Bola rolando aqui. É lateral para a equipe da Chapecoense cobrar. Tentaram o Diego, mas não tem tanta pressa. O Vini... O Mille vem... Mille toca aqui. Trabalha a bola para o Felipe. Aí ele ajeita ali. Opa! Chapéu do Ivaldo ali em cima do Diego. Trabalha a bola ali o Pedro. Galera do Espírito Santo agitada ali na arquibancada. Arquibancada cheia, lotada. Trabalha ali. Atenção. Parte para cima. Tenta ali uma jogada. Olha ali. Em cima do Gabriel. Chega firme ali. É forte em cima do Gabriel. Jogo pegado. Jogo... Está valendo. Taça está valendo o dinheiro. A bola ali. O Gabriel no chão. Chegou o Ivaldo ali fortemente em cima do Gabriel. E ali tem falta perigosa. Se os canas diminuírem, botam fogo no jogo, né? Então é muito perigosa a falta. Mas a equipe da Chapéu conhece. Tenta ali se defender. Faz a barreira. A bola vai ser cobrada ali. A falta. Atenção. Cobrou. Atenção. Bate de frente. Olha ali. Gol! 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 Os canas! Um chute de fora da área. Certeiro desviou ali alguém. A bola entrou. Vamos perguntar ao juizão aí quem foi o gol. Porque a bola dá a impressão que foi contra. A bola rolando. Os canas diminui. Atenção. Bateu! Gol! 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 Para os canas! Empata o jogo! Duas saídas de bola da equipe do Espírito Santo. Chega firma os canas. E dentro de dois minutos empata o jogo. Um minuto empata o jogo aqui na arena. Tudo igual. Dois para os canas. Dois para a equipe da Chapéu conhece. E muitas emoções vão vir pela frente. Atenção. Eu quero jogo pegado aqui na arena. E só vamos confirmar de quem o juizão deu o primeiro gol da equipe dos canas. Para a gente confirmar aqui. Olha o Gabriel. Atenção. Bola travada. Só que foi um chutaço de Diego. Bola no chutaço. A bola rolando ali. O jogo não para. E é esse canteio para a equipe da Chapéu conhece. Dois para a Chapéu conhece. Dois para os canas. Bola tirada ali. Atenção. É esse canteio. Tentou ali o Felipe de bicicleta. E jogo promete, galera. Jogo promete. Jogo bom aqui na arena. Grande final. E o M30 cobrindo tudo aqui, galera. Para você. Vai ser cobrada ali. Atenção. Que perigo. E a bola passa ali. Se alguém chega para concluir. Era perigosa a bola. Eu só queria confirmar de quem fez o primeiro gol da equipe dos canas. A bola foi desviada. Não sei se o juizão deu contra ou para aquele deu o gol. A bola rolando ali. Chocando para o Pedro. Pedro toca a bola. Agora, nesse momento, a equipe dos canas melhor no jogo. A Chapéu conhece sofre. Sofreu o gol. Olha ali o Gabriel. Tenta ali. Cruzou. Olha a bola perigosa para Diego. Chuta a bola para fora. Confirmamos o gol aqui. Gol de Gabriel. Da equipe dos canas. Então, Gabriel fez o primeiro gol da equipe dos canas. E Diego fez o segundo gol para a equipe dos canas. Empatando aqui. Olha o Gabriel. Ali tentou. Ali o giro. Não conseguiu. O jogo não para para a gente comentar. Jogo bom. Jogo movimentado. 2x2. Olha a bola rolando ali. Calanço. Trava ali no meio. Olha ali. Tem um corpo ali estendido no chão. Caiu. O jogador Igor. Igor. Aí. Muito nervoso aí o banco do Espírito Santo. Deu cãibra ali no Alexandre. Autor de dois gols. Só para confirmar aqui, galera. Os dois gols da equipe da Chapecoense foi marcados por Alexandre no primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe dos canas. Não. No segundo tempo, Alexandre marcou o segundo gol. E os canas fizeram mais dois gols. Gol de Diego e gol de Gabriel. Só para confirmar aqui para você. Então, dois gols de Alexandre. Um gol de Gabriel e um gol de Diego. 2x2 o jogo. A bola vai ser cobrada no escanteio. Olha os canas. Pressão. Estão em bala. Cobra. Tira ali o goleiro Wilton. Volta a bola. Poder ali. Atenção. Bateu. Que trava ali. Olha ali. Contra. Epa. Tá valendo tudo. Bola rolando ali. João Vitor chega. Fortemente ali. É lateral para a equipe da Chapecoense. Cobrança ali. Atenção. Vai Felipe. Trabalha a bola ali na lateral. Trabalha. Olha ali. Já roubou ali a equipe da... Olha ali. Tira ali de Tom em bala. Chega firme ali. Jogo é corrido. Jogo é movimentado. Vai Tom em bala. Trabalha a bola. Vem com o jogador. Cauã. Cauã. Dá aquele giro. Tenta cruzar. Chega firme ali o jogador da equipe da Chapecoense. Se bota para a lateral. O Alexandre. É. Jogo movimentadíssimo. Jogo aqui. Segundo tempo na arena da grande final, galera. Jogo promete. Ainda tem muito tempo. Dois para a equipe da Chapecoense. Dois para os canas. Jogo indo para os pênaltis. Aí vai ser cobrada a falta ali para a equipe do os canas. Pessoal, bola cobrada. Bata ali na barreira. Chega aqui. Chute. Chute ali do Cauã. Surpreendente ali. Deixa eu tomar um foguzinho aqui para mandar um abraço para meu amigo Darão lá em São Caetano. E toda a galera aí do Papo de Boleiro. Olha a bola rolando ali. Jogo muito bom aqui na arena. Olha a tocada ali. Vai ali. Chega firme ali. O Juizão vem afimando. Falta ali para a equipe da Chapecoense cobrar. Jogo indo para os pênaltis. Se terminar empatados. Mas ainda tem muito jogo, galera. Ainda tem muito jogo. A bola vai ser cobrada a falta à equipe da Chapecoense. Atenção. Quem vai ser o campeão da arena? Daqui a pouco você confere. Olha a bola rolando. O Miller. Tocando para o João Vitor. João Vitor faz aquele pivô. Toca para a Miller. Miller. Toca para o Alexandre. Chega ali. Firme as águas. Olha ali. Está que perigoso. Olha o Gabriel. Goleiro. Hilton. Cai nele é firme e defende. Luce para o M30. A bola rolando. Toca Pedro. Pedro para... Olha ali. Atenção. Gabriel. Horta ali. Atenção. Perigo. Miller. Lança a João. A João Vitor. Mas é lateral. Ali pede um tempo para o jogador amarrar o cadastro. Tomar aquela respirada. Que o jogo está pegado. Mas o jogo está pegado. Cobrança ali. Já a João Vitor faz aquele... Mata no peito. Toca ali. Mas tenta recuperar ali o Diego. A bola lança. O Diego e o Bruno são bem parecidos. A gente até se confunde um pouco para narrar. Mas dá para desenrolar. A bola está rolando ali para o Dida. Saia ali com o Pedro. Pedro tem um domínio dela. Você confere tudo no M30, galera. O canal do Esporte, Turismo e Cultura. Aqui em Cachoeirinha e Região. Bola rolando. Tocando para o Gabriel. Gabriel olha ali. Tom embala. Chega firma ali o zagueirão do Espírito Santo. Toca ali para Cauã. Cauã trabalha a bola. Tom embala. Tom embala toca a bola para Diego. Diego para a bola. Olha ali o erro. Não foi tanto um erro. Foi uma travada ali do João Vitor. A bola rolando ali para Tom embala. Tocando ali. Não, para Cauã. Cauã erra ali. Vai João Vitor. Bola para a lateral. É pressão. É pressão aqui na Arena. Pressão total, galera. Se liga no M30. A bola rolando ali. Tocando para... Olha aí. Bola... Fica em poder do goleiro Wilton. Wilton faz João Vitor. Aquele pivô. Trabalha ali. A bola chega. Olha ali. Travado o chute. Ali da equipe. É o Jandielson. Travado o chute ali. A bola é só direta. Para a equipe do Oscanas. Dois para Oscanas. Dois para Chapecoense. Jogo indo para os pênaltis aqui no M30. Muita emoção, galera. Para você. A bola rolando ali. Trabalha ali. O Cauã. Dá aquele chute. O goleirão. Wilton foi nela e botou para escanteio. É pressão dos Canas. É pressão dos Canas. A bola vai ser cruzada dentro da área. Atenção. Trabalha a bola aqui. Fica em poder da equipe da Chapecoense. Vai o jogador Miller para a cobrança. Cobrou ali. Tocando para o Pedro. O Pedro gira ali para o Diego. A bola rolando ali. Vai Diego. Gira o jogo ali. Tocando para a Nair. Nair volta para o jogo. A bola rolando ali para o Diego. Diego dá aquele... Bum! Para fora. M30, o canal do esporte. Se inscreve no nosso canal lá no YouTube. Segue a gente no Instagram, galera. A torcida cachoeirinha se compareceu. Aqui a gente manda todo aquele abraço para a torcida cachoeirinha. Essa bola rolando ali. Que poder do goleiro Hilton. Hilton não tem tanta pressa. Já está batendo o cansaço nas equipes. Já está fazendo aquele jogo de cintura para levar para os pênaltis. Ou então achar uma oportunidade no jogo para fechar o pra cá. A bola rola dali. E que defesa! Chutaço do Deval. Cai nela dida e bota para a escanteio. É escanteio para a equipe da Chapecoense. Chapecoense no ataque. Atenção. Bola cruzada. Para a trave! E acenda aquele gol olímpico. Bola rolando. Que cobrança lá. Da equipe da Chapecoense. A bola bate na trave. Que jogo! Que emoção! Você não pode perder um detalhe aqui no M30, galera. Bola rolando ali. Opa! Chegou ali. Falta ali de Jandielce em cima de Cauã. Faz aquela cama de gato. Famosa cama de gato. A bola vai ser cobrada. Olha ali. Detalhe o Gabriel. Sobe, é perigoso. Mas sobe com ele. O jogador da equipe da Chapecoense bota para a lateral o Ilaelson. A bola rolando. E lá o Ilaelson chega. Trava com o Tom Bala. Chega, Cauã. Tentando pegar aquele voleio. Leva a mão no rosto. Foi atingido. E vai ser atendido aí. O Jandielce chegou firme ali. Aí a tua bola tocada ali para o Mille. Tocada ali na frente. Atenção. Vai o jogador Deval. Tocada ali para... Para o Géderson. O Géderson entrou no jogo. A bola cobrada do lateral ali para a Jandielce. Géderson. Tocada ali. Vai o Géderson. Chega o Pedro. Tenta ali acabar com a festa dele. A bola sobe. É escanteio. É escanteio para a equipe da Chapecoense. Pressão total nessa hora. Vai ser cobrado. Tiro de cabeça ali. Chega ali o Gabriel. Tenta ali. Opa! Fez a falta. Fez a falta. Falta do Gabriel ali. Em cima do Felipe. Falta do Gabriel em cima do Felipe. Chega ali. A galera do Espreito pega no pé. De Cachoeirinha também. Ninguém sabe ali. Está tudo misturado. Ninguém sabe de onde sai a... Olha ali. Tem um corpo estendido ali no chão. Da equipe do... Os Canas. Sendo atendido. Cansaço. Cãibra. Nessa hora tem tudo. E alguns minutinhos ganham os aí. Para levar o jogo para os pênaltis. Ou então uma bola decidir o jogo. É isso aí. Galera. Curte lá o nosso canal. Compartilhe esse vídeo. Comenta. A bola vai ser cobrada a falta ali. Felipe. Dentro da área perigosa. Quase ali. Sobe. Passa por dois ali na cabeça dos jogadores. Atleta do... Do Jandielson. E também... O jogador ali... É... O Deval. A bola rolando ali. Atenção. Parte para o meio. O grande jogador. Gabriel. Atenção. Vai ali. Tenta de calcanhar para... O Diego não consegue. Chega ali o Pedro. Firme. Com muita raça. Ganha o jogo. Vai ali. Parta ali. Vai o Gabriel. Chance aí. Vão o Diego. Tenta ali fazer. Opa. Não foi nada. A bola rolando ali. Vai o Ville. O Ville toca. Pega ali no pé do Jadielson. Opa. Lita. O corpo estendido no chão. E é falta. E é falta perigosa. Em cima do... Do atleta Jandielson. Da equipe do Espírito Santo. É falta perigosa. Dois para... Buscando as dois para Chapecoense. Se quem fizer o terceiro aí... O jogo fica pegado. Praticamente chegando aí... Quase o final do jogo. Ainda falta aí... Alguns minutos. A cresce ainda. Tem muito jogo. Muito jogo ainda na arena. Nada definido. E... Vai para a cobrança. A equipe do... Chapecoense. O... O jogador... Olha a bola rolando. Olha ali. Quase que pega ali... Igual para ali o Vida. Que só fez acompanhar. Dois... A Chapecoense abriu dois gols. E... Oscanas foi buscar lá o empate. A bola rolando. Bate para cima o Cauã. Tira ali... A zaga da Chapecoense. Cauã. Toca a bola para Gabriel. Opa! Bola perigosa de Cauã. Escanteio desviada. Vai para a cobrança. A equipe do... Oscanas. Vamos... Bola cruzada. É... É outro escanteio. Tira ali. A bola... Tocada ali. Mas muito forte. A bola... Girou ali. É forte. Vai para a cobrança. O Miller. Tocada ali para... O goleirão. Hilton. Tocado para o Miller. O Miller... Chama a responsabilidade. Trabalha a bola. Vai ali com o Alexandre. Entrou no jogo. Toca ali para... O jogador... Da equipe da Chapecoense. Tenta cruzar. Chega firme ali. O Pedro ganha a bola. Rolando ali para o Tom em bala. Tom em bala para Gabriel. Gabriel é rápido. É ligeiro. Passa o Tom em bala. Como uma bala. Chega o goleirão. Tom e o Tom em bota para fora. Jogo é de campeonato. Jogo é de campeonato. Vai para... A cobrança ali. Vai para a cobrança. O Tom em bala. Não tem muita pressa. Cobra ali. Toca para Diego. Diego dá. Tom em bala. Tom em bala cruza dentro da área. Tira a zaga da equipe. Despeito. Até está ali o Miller. O Miller. Bola rolando ali. Já tem recuperada a bola. A equipe do Oscanas. Trabalha a bola ali atrás. Com o Pedro. O Pedro chega. Naí. Entra no jogo Naí. A bola rolando ali com o Cauã. Cauã. Toca a bola ali para Gabriel. Ele está ali. Pede o lance. A bola sai para fora. O Gabriel reclama. Chega ali o goleiro Hilton. E pega a bola. Bola tocada ali na freta. Atenção. Gira o jogo. Vai Cauã. Grande jogador. O Gabriel chega ali. Olha ali. Olha o chute de Diego que é perigoso. Tenta cruzar ali. O Tom em bala mais cortado. Atenção. Contra-ataque para a equipe da Chapecoense. E corre. Está ali o Pedrão. Chega firme. Me bota para fora. Lateral para a equipe da Chapecoense. A torcida nervosa. Agitada. Espera no resultado. Banco de reserva dos dois times em pé. Só esperando o gol sair para comemorar o Eitaão. A pita final. Porque se terminar assim. As emoções já é para os pênaltis, galera. É. O jogo bom aqui na arena. Está grande final. Aí apita o juizão. Final de jogo aqui na arena. Dois para a Chapecoense. Dois para a Oskana. Só lembrando que repete o resultado da decisão do primeiro turno. E nessa a Chapecoense levou. Então os canas agora vai ver se consegue aí a vitória nos pênaltis para retribuir o que a Chapecoense fez. Só que agora vai ser as grandes emoções. Um vai sair vencedor e campeão daqui. Então daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. E aí E aí